Um pouco mais de um controle de exploitação do que o tradicional... ...pictures de hoje têm suas raízes nos filmes de B-Movies de ontem. Em Republic Cereals e Mascotes de Epics. Você assina o Globo por três meses. Paga só R$ 57 à vista ou três parcelas R$ 19. Você ganha um seguro contra acidentes pessoais com assistência 24 horas. Pode solicitar um cartão de crédito internacional. E ainda entra para o clube do assinante. É ou não é uma promoção maravilhosa? 46% de desconto. Assina, vai. Não custa nada. Ligue para 0800-218-433 e assina. Três meses de Globo com 46% de desconto. É ou não é uma promoção maravilhosa? Gato. Mas o difícil é castar o...